Música 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 Nós sentimos muito contentos. Esperando o que falta. Amigos! Llegou tío Eddy! Llegou a 31! Llegou a 31! Llegou a 31! Llegou-me gostei qu fields de 40 minis! Eu vou investigar como foi que você subiu por esse rio com essa getsa 4x2 Continua, siga, siga! Vamos lá, Rafa! Vamos lá, Rafa! Vamos lá, Rafa! Vamos lá! Vamos lá! S,es esta... Mira que venga sigood! Mira esto quell, tanto carret, tanto carretas... Esta tiene plazos carretas! Vamos a ver, amigo, un difícil camino pero alguien tiene que hacerlo, bueno algunas tienen que hacerlo.... Aí vai, aí está a Montra, a Sack Track, a 37, aí vem subindo, amigos, e suba nítido, amigo do Discovery Road. Aí vai a Montra, a Sack Track. Nos fuimos, nos fuimos, a 37, vamos, dale para lá. Vamos ver como es sube, a 44, a Petro Track, aí vem, quanta tracción amigos, aí vem subindo. Rompendo pedras. Vamos aí, com su 4x4. A Xtribe Agora vem a Raffle O melhor carro de todos A Maltura A Javi Track Número 31 Aí subiu Em breve Mais imagens Agora vem a 31 Quero fazer mais Quero fazer mais forte Aí vem A que diz Que é o que é Aí 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 subiu Aí vem Em breve Mais imagens Aqui vamos A Pedro Track Aí vem A Javi Track Allá adelante a Sac-Track aí vão aí vão eles aí vão primeiro para a... vamos, 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 amigos quanta atração, oh por Deus vamos a ver como o faz a Petro-Track vamos a ver, amigos aí vem a Petro-Track vamos, amigos, no Discovery a Petro-Track passando agora agora vem ao passo em breve mais 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 aqui vamos Estamos na Pedrotrac, agora desde ela, aí vem a Javi Trac, lá em frente, a Sac Trac, aí vão, aí vão eles, lá de primeiro, vai lá, vamos, vamos amigo, quanta atracção, oh por Deus, vamos ver como o faz a Pedrotrac. Vamos ver amigos, aí vem a Pedrotrac, vamos amigos, para o Discovery, aí vem, agora vem a Javi Trac, vem passando, vamos ver como o faz, aí vem, estão dizendo que vai. É breve, máximo. Música 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 Música